Olá, bom dia. Obrigado por nos receberem de seu lado. Meu nome é Carlos Aparecido Cunha e podem me chamar de Carninhos. O PopStation criou um programa chamado Pop Insurance. E ele tem por objetivo dar dicas, orientar e te falar tudo o que uma pólice de seguro pode trazer de benefícios para vocês. A sua participação é muito importante para nós. Entre no site do PopStation, www.popstation.com.br. Lá tem o link do Pop Insurance. Deixa lá a sua pergunta que nós teremos muito prazer em lhes responder. Bem, a dica de hoje será corretor de seguros. O que é esse profissional? Para que ele serve? Como ele atua? O profissional corretor de seguros tem uma credencial e que esta é a sua segurança de que você está fazendo seguro com o profissional corretor de seguros. Ele estará à sua disposição 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Afinal de contas, aquele patrimônio que você lutou e conquistou com muita força deverá estar sempre bem segurado. Amém.